Nota 100 Eu já usei maconha, álcool, rachis, óleo de rachis É, THC, LSD, pó de anjo, barbitúrio Ah, a cerveja tá ótima, minha Ah, legal Tá ótimo Ô, 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 ô Aí, esse som é demais Projeto de amor Anfetamina Ácidos Pó de anjo e rachis Vai, deixa um som legal aí, vai Ó o mesmo volume, ao mesmo volume Ah, eu tô ligadão, cara Quantos aqui começaram a usar drogas de 16 anos pra baixo? Certo De 15 pra baixo 14 pra baixo 13 pra baixo De 12 pra baixo 11 10 Quantos aqui transaram drogas com um professor ou alguma outra pessoa da escola? Certo Quantos de vocês usaram drogas enquanto cuidavam de crianças? Quantos de vocês deram drogas para as crianças e que cuidavam? Quantos puxaram fumo na igreja? Olha, cara, eu tô ligadão Olha, cara, eu tô ligadão O que que cê tá achando, hein, me dá outra aí Vai, vai, me dá outra aí Ô, meu nome é Bob Tenho 12 anos de idade Eu comecei a usar drogas no quinto ano Por sinal, eu pensei que a gente fosse voar Essa valeu, foi demais, né Ah, não, nada disso Ah, tá legal Versão Brasileira VTI Rio Me deixa Eu quero sair daqui Por favor Deixa eu sair daqui Eu não fiz nada Por favor Por favor Não, me larga Não 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 Eu não fiz nada Eu quero sair daqui Eu quero ir pra casa Eu não quero ficar aqui Fique quieto Eu quero meu pai Por favor Fique quieto, por favor Exame de sangue e urina Use uma sonda se for preciso Tire uma chapa do crânio Sente-se aqui Sua filha está no setor B, doutor Baller Obrigada, Baller Hemorragia interna Não Radiografia Negativo Susan Sou eu, querida Mamãe Papai Oi, querida Estou me sentindo muito mal Eu sei Eu não me lembro de nada Você está bem E é isso que importa Estou me sentindo muito mal com tudo isso, pai Eu quero ir pra casa Papai sabe Eletrólitos normais Tudo está normal Emetina 306 Por que isso? Posso falar com você um minuto? Claro Eu tive de fazer uma limpeza nela Para que? Ela estava completamente alta Arte, ela nunca bebeu na vida dela Não era só bebida Ela estava cheia de anfetamina Todos estavam Álcool e anfetamina Eu não acredito nisso Pode ir ver Que cá no laboratório Não há a menor dúvida Todos estavam drogados E como estão os outros? Os do banco de trás se feriram Uma fratura de bacia E a moça Estamos tentando estabilizar o quadro O rapaz que estava dirigindo está bem Está esperando lá embaixo Com dois policiais No caso de estar pensando em conversar com ele Posso levá-la para casa? Claro Pode sim Porque eu vou dar uma injeção nela Para você, querida Obrigada Calminha aí Obrigada 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 Desculpe Ela não está bem Freak Misturou anfetamina com algo E agora está voando Não compreendo E nem acredito Elas estavam indo ao cinema Susan e Lisa E os Paul Deviam deixá-las em casa Ela nem conhecia aqueles rapazes Ela nunca faria uma coisa dessas Tudo bem aí atrás, gatinha? Tudo bem E病 Sim Obrigada E... Obrigada Amém. Amém. Qual que você quer? A mamãe põe muito tempero no atum. A mamãe faz sempre atum, não é? Por que que não diz pra ela? Eu não quero que ela fique magoada. É o início do papo, né? Como é que você acha que eu devo conversar? Você que é o pai. Ainda não consegui entender. A gente tava indo pro cinema ali. Esses dois caras chegaram de carro. Dois caras? A gente conhecia eles de vista, da escola, sabe? Aí ofereceram uma carona até o cinema. E depois? Tinha cerveja no carro. Só a cerveja? E aquela droga. Você sabia o que era? Perguntaram se a gente queria experimentar. Eu aceitei. Era anfetamina. O quê? Você não sabia? Era anfetamina? Eles só disseram que tomar seria legal. Eu não sabia o que era. Eu pensei que você tinha mais noção das coisas. Eu sei que pensava assim. E foi a primeira vez que você fez isso? Foi. Quer dizer, na escola aquela garota me deu umas tragadas na maconha dela uma vez. Fumei uma vez. Eu sei que você conhece garotas envolvidos com drogas. Os meus amigos não. Ela não era minha amiga. Estou muito arrependida. Sei como deve estar se sentindo. Isso é o pior de tudo. O que quer que eu faça? Eu sei que você não vai conseguir esquecer. Mas nunca mais vou fazer isso. Eu não vou castigar você. Nunca tive que fazer isso antes. Você é muito esperta. Foi horrível. Senti tanto medo. Por que usam drogas? Vamos, coma o seu sanduíche de... De atum? De atum. De atum. Trags? Há seis horas. Temos um encontro com o Jocelyn, lá no clube. Não, não me importa. É de você que eu preciso, não deles. Se acredita, graças a Deus acabou. Eu não acredito. No quê? Eu não acredito no que ela disse. O que você está falando? Eu não acredito que foi a primeira vez que ela usou drogas. Frank, por favor, não faz assim. A gente conversa do posto. Olha, foi a primeira vez. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Aqui é o quarto dela. Eu não tenho o direito de mexer nas coisas. Frank, você está sendo idiota. Não tem nada aí. Está satisfeito agora? Não encontrou nada. Eu não vou presenciar isso. Para, para. Será que você me ouviu? Não tem nada aí. Ela já falou para você. Helen, da primeira vez. As pessoas não acabam dentro de um carro com dois viciados malucos tomando anfetamina com álcool. Eu não vou ficar aqui ouvindo. Parem, parem de gritar. Eu devia ter contado. Susan podia ter morrido. Como assim? Está no alto-falante. Vai. Será que pode nos explicar isso? Isso não é meu. Eu só estou guardando para uma pessoa. Quem? É a Marcy? Eu não vou dedurar meus amigos. Eu disse que não gostava daquela garota. Pensei que nenhum de seus amigos usava drogas. Bom, é só essa garota. E ela não é muito amiga. Bom, amigo ou não, não está fazendo nenhum favor a ela. Ela está mentindo. Eu não estou mentindo, papai. Eu estou dizendo a verdade. Você toma todas essas drogas? Frank, ela falou que não usa isso. Eu estava tentando ser sincera com você, papai. Você sempre diz para ser honesta. Eu estou sendo e olha o que você faz. Que tal ser honesta sobre isto? Está legal. Eu fumei maconha algumas vezes. Mas só para ver como é que era. Todo mundo fuma toda hora. Qual é o drama? Mandrix, parmitúricos e morfina. Não é meu. Olha, eu não sei o que ela falou, mas é mentira. Querida, vem cá, senta aqui, vai. Papai, por favor, acredita em mim. Eu fiz o que ela fez. Nós somos uma família. Sempre fomos muito unidos em tudo. Sempre conversamos sobre as coisas. Você não acredita em nada do que eu digo? Por que eu devo conversar com você? Susan! Você vai para a escola. O ônibus te deixa na esquina às quatro da tarde. Eu quero que esteja dentro de casa cinco minutos depois. Ninguém vem te visitar e você não sai. Vamos parar com isso agora mesmo. Você está de castigo. Isso não é justo. Mamãe! Vá para o seu quarto. Está feliz agora, sua mentirosa? Você está bem, gatinho. Não é tão bonita assim. Eu não quis meter Susan em crenca-se. Será que a Julia, seu exército te acompanha? E a Susan também? Papai, por que ela fez isso? Por que tudo isso? Ah, você não tem que se preocupar. As gatinhas não se preocupam. Você já está muito crescidinho para essa história de gatinha, não é? Eu não sei por que ela fez isso. Mas garanto que não vai acontecer de novo. Eles não levaram você? Eu preferi ir andando. Eu sinto muito, Susan. Eu sinto mesmo. Você supera isso. É verdade. A filhinha do papai. Tudo para você agora, né? Mas eu não queria isso. Claro. E agora eu estou na lista negra de todo mundo. Olha, Susan, eu só queria... Vai à luta, garota! Que horas você volta do colégio? Olha aqui, eu não vou aprontar nada, tá legal? É isso que todo mundo quer ouvir, não é? Eu não vou fazer nada. Você viu como ela estava olhando lá para ele? É. Quero só conversando entre eles. Eu não quero olhar. Oi, Susan. Você está legal? O que aconteceu? A gente estava na maior viagem. Estou legal. O Stuart vai dar uma festa. É, vai ser bom. Não posso. Vai ter cocaína de montão. Meu pai me botou de cachorro. Ai, meu Deus. Não tem problema, é as três da manhã. Vé, você não vai querer isso na gaveta. Vamos lá. Vai, vai nessa. Domingo, no Fantástico. Um suíço, um americano e uma sueca desaparecem misteriosamente na floresta amazônica. A polícia da Alemanha e dos Estados Unidos acusam um homem que ninguém sabe se é brasileiro, alemão ou índio peruano. Um homem de nome muito estranho, Tatum Canara. Você vai ver onde e como ele vive. E também, o que está fazendo a justiça alemã e a americana. Mas e a justiça brasileira? O que pretende fazer? O tema de abertura da novela Barriga de Aluguel com José Augusto. O jeito de ser e de viver de Terci Gonçalves. O mágico das três pernas, Rudy Colby, está de volta. Desta vez com quatro. A crônica de Alexandre Garcia. O humor de Chico Anísio. Via satélite. As notícias do domingo no Brasil e no mundo. Fantástico. Domingo, oito da noite. Oferecimento Populsa Baderinos. O seu dinheiro no lugar certo. Castanheira. Instalando inovações com atendimento especial e preços que ficaram no passado. Piso Porto Belo Pantanal Extra. Última palavra em piso 1750. Revestimento Portinari Extra 1250. Banheira de hidromassagem Jacuzzi 43670. Atenção, a qualidade das melhores marcas em promoção com a garantia Castanheira. Castanheira. Pedro II, 1166, telefone 2014533. Amor, música, a agitação dos adolescentes. Festa Quente. Para conquistar a garota, vale tudo. Festa Quente em videocassete. Na sua locadora com padrão Globovídeo. Divisão de máquinas e ferramentas de Mesquita Motores. Equipamentos da melhor procedência para a agropecuária. Oficinas e indústrias. Qualidade e preços com a tradição de Mesquita Motores. Pedro II, 326, fone 4448000. Bater na mesma tecla, às vezes, dá prêmio. Grande prêmio Minas de Cultura 90. O maior concurso literário do país. São cinco categorias com prêmios de 200 mil cruzeiros, mais a publicação do livro. Pegue o regulamento na Secretaria da Cultura do seu estado e inscreva-se até o dia 9 de outubro. A sua história pode ter um final feliz. Nesta segunda, uma produção de Steven Spielberg em Fela Quente. Por que alguém venderia uma casa de um milhão de dólares por 200 metros? Tom Rex e Shelley Long receberam uma proposta irrecusável, que escondia alguns detalhes. E viveram dias difíceis na mais louca das reformas. Falte ao trabalho! Um dia, a casa cai. Aqui, Jazz Walter Fielding. Comprou uma casa e ela o matou. Nesta segunda, em Fela Quente. Oferecimento Toshiba Quatro Cabeças. Para quem só quer o que a vida tem de melhor. Espiozinha, você não foi na escola? E cadê a mamãe? No hospital, segunda é dia de caridade, lembra? E aí, você não está bem, né? Não, tudo bem. Ah, é uma oportunidade rara, Gatinha. O que que é isso? É só um vaciado. Passado num pouquinho de pó. Eu não quero isso. Por acaso, eu estou maluca? Eu virei um monstro? Não, é maior viagem. Tom, eu já experimentei e não gostei. Ah, você vai ficar numa boa, valeu? Talvez, daqui a um ano. Me dá esse baseado aqui. Por favor, eu não quero. Não vai acontecer nada, eu já disse. Suza, me ajuda. Suza, Sara. Não é nada, tá legal? Pode acreditar. Para com isso. Fica calma, tá? Fica calma. Deixa ele, faz. Ah, o que que é com você? Sai daqui. Sai daqui. Está muito irritadinha, sabia? Vem essa casa. Sai, sai. Foi você que me chamou aqui. Não interessa, não interessa. Eu quero que você saia agora. Eu não vou receber daqui, hein? Ah, você está maluca. Vai. Sua nojentinha, sua fofoqueira. Pode dizer o que quiser e quantas vezes quiser. Sabe o que você fez? Mamãe chora todas as noites quando vai dormir. Eles estavam te escutindo, eu te odeio. Pouco me importa, vou continuar te te adorar até você parar. Você vai ficar de boca fechada. Não, vai, não, pô. Vai, não. Vai, não. Vai, não, pô. Vai, não. Vai, vai. Kelly. Você está bem? Você está legal? Kelly, por favor. Levanta, vai. Sim. Eu vou pegar uma coisa. Vou pegar alguma coisa para você. Desculpe. A culpa não é sua. Desculpe. Helen. Helen. Estamos aqui. Eu lhe dei um tom. Telefonei para a Dottie Rocha. Kelly estava bem quando ela trouxe para casa hoje à tarde. Susan. Abre a porta. Abre a porta. É uma questão muito simples, Sr. Crockett. A minha filha está tomando droga. Está tomando aqui na escola porque não há outro lugar onde ela possa fazê-lo. Por quê? O senhor está sendo muito agressivo, Sr. E não vai responder a pergunta. Ele não vai responder a pergunta. Dr. Bauer, se o senhor quiser, meu senhor... Francis, por que não deixe o Sr. Crockett falar? Tenho 3 mil alunos nesta escola e estou licenciado para educá-los. Eu estou falando sobre droga, Sr. Crockett, bem aqui na sua escola. Não posso fiscalizar. Me desculpe. Minha filha está aqui para receber educação, Sr. E não para andar com bando de viciado. Sra. Bauer, qual foi a última vez que viu o boletim de SUS? Há uns dois meses. Ela tem que tirar notas boas. Oito e nove. A boa hora? Quatro para baixo. Não, deve estar enganada. Me desculpe. Eu... Não é muito difícil adulterar um boletim. Sua frequência tem sido irregular nas últimas semanas. Sra. Bauer, a sua filha não frequenta salvas há um mês. Então, vamos entender. Uma jovem adulta, ou uma criança se tornando uma jovem adulta, o que é a Susan, vai se voltar contra a repressão que tenta mantê-la como criança. Agora, de onde vem essa repressão? Dos seus pais, é claro. Quanto maior é a repressão, tanto mais o adulto emergente dentro dela irá se rebelar contra ela, o que é natural. Na verdade, estamos falando sobre uma revolta que é bastante natural. Os pais têm que compreender essa revolta. É muito difícil para a maioria dos pais dar a liberdade para a criança se tornar adulta. Isto significa deixar partir. As drogas são, como todos sabemos, um modo de revolta. Muito acessível nesta cultura. Mas, se diminuirmos a repressão na criança, diminui a necessidade de revolta e, consequentemente, a necessidade de drogas. Foi claro. Doutor Gramley vai ficar aí sentado me dizendo que, de algum modo, eu reprimi a minha filha. É uma frase interessante. Foi um pensamento. Foi, é? Uma figura de retórica. E por que imagina que eu fiz? Um pensamento, droga! Foi só um pensamento. Eu não controlo nem reprimo minha filha. Ah, sei. Então, o que me diz, papai? De soltarmos as rédeas, talvez um pouco. Ela nunca esteve envolvida dessa maneira, com drogas. Fale com ela. Querida, se a questão é essa, sabe? Eu sei que discordamos de algumas coisas, mas tenho certeza de que podemos sentar e conversar. Não é fácil. E que tal a escola? É, você sempre teve tanto orgulho. E que tal a escola, Sousa? Bom, eu, eu acho que eu quero, Sousa. Fale com ele. Tá bom, olha, eu estive pensando. Já tive um monte de problemas esse ano. Eu não gosto de nenhum dos meus professores, mas eu sei que eu posso. Eu tenho certeza. E quem sabe, talvez um dia eu faça faculdade de medicina, aí vão se orgulhar de mim. Não podemos pedir nada melhor, não é, pai? E aí they are. Eu vou falar. Eu sei que eu sou de novo. Eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou falar. Sousa! 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 Vamos, vamos! Detetive Allison, por favor. Aqui é Frank Bauer. Eu sei que telefonei apenas uma hora, mas estava esperando. Sim, estaremos aqui a noite toda Por favor Ellen Olha essa bota Eles lidam com isso a toda hora, vão encontrá-la Não deve estar caída em algum acostamento por aí Uma cara enfiada numa vala Só faz dois dias Por favor, Ellen Por quê? Como isso aconteceu? Eu vivo para as crianças Não fico indo ao clube toda hora, como todo mundo Eu cuido delas e escuto o que dizem É bem provável que ela esteja na casa de uma amiga Sabe como essas garotas se protegem mutuamente Mas do jeito que você a maltratou Onde está querendo chegar? Ela explicou as coisas para você Ela estava mentindo Estava magoada e você amagou E eu ainda sou culpado E você não tivesse seguido ela Ela estava fugindo, ela Mas não de mim Se quer fazer alguma acusação, droga Faça logo Porque eu sei Ele nunca aconteceu nada disso Até que você transformou essa casa numa prisão Eu não vou ser enganado, Ellen Nem por ela e nem por você Alô Ei, vocês aí Vávemos lá Vávemos lá Se eu te pegar perto da minha filha de novo, eu te mato. Souza, Souza, eu quero falar com você. Onde é que você esteve? Não é da tua cota. Não falha, é da tua mãe. Marca, eu vou falar aqui. Você vai falar com isso? Não, por favor. Não, por favor. Não, por favor. Desi Gonçalves é La Mama. Que porra, eu fiquei embaixo da minha janela. Tá pensando que isso aqui eu quero? É casa de bordel, é? Uma viúva escandalosa e desbocada. Senhora, tá aqui? Eu vim em busca de um homem. Que vira uma cidadezinha do interior de pernas pro ar. Socorro, gente! Vou passar uma presa toda. La Mama. Desi Gonçalves e muita confusão na nova série brasileira. Em cinco capítulos. Estreia nesta segunda, nove e meia da noite. Oferecimento nova lavadora sugar. Lavo máximo por um preço mínimo, dois anos de garantia. E azeite de oliva malaguenha. Agora também virgem extra em vidro. Estão alerta do Boticário. Esta espécie está em extinção. Se você não tomar providências imediatas, pode haver um sério desequilíbrio na sua casa. Preserve natural. Use Boticário. Domingo no Globo. Promotor denuncia. Chefões do crime organizado vivem em coberturas da Zona Sul. Em entrevistas exclusivas, Paulo Maluf e Fleury Filho debatem a sucessão em São Paulo. Brecha na lei permite a cobrança e até o aumento do extinto imposto sindical. Na volta de Bagdá, repórter do Globo conta como é viver do regime de terror de Saddam Hussein. Dá contravenção às grandes empresas à história dos 100 anos do jogo do bicho. Um alerta. Mais de 80% das crianças cariocas estão com vermes. Saiba como a Fórmula 1 melhora o desempenho do seu carro. No Jornal da Família, dos brinquedos, a psicologia, um número dedicado à criança. E o trágico fim de Laurinha Figueiroa em Rainha da Sucata. Domingo no Globo. Festival da Primavera. Sucessos do cinema e médicos na TV. Nesta terça, sexo, intriga e adição. Da obra de Harold Robbins, Os Dizalmados. Quarta, acabar com a corrupção na polícia de Nova York. Uma questão de honra. Quinta, George Segal, um advogado pensando como livrar-me da mamãe. Sexta, estudantes do internato planejando uma grande revolução. E, Palma de Ouro em Cami. Festival da Primavera. A partir desta terça, dez e meia da noite. Oferecimento Antártica. Cerveja tem nome. Antártica, a melhor cerveja do Brasil. Tem uma escola particular. Estivemos conversando e achamos que pode ser uma boa ideia de ficar fora. Quer dizer, mora lá? Bom, não teria que morar, só se gostar. Mas, uma escola de garotas? Não é uma escola de garotas, é mista. Eu cancelei todas as minhas consultas de hoje. Achei que podíamos ir de carro até lá e darmos uma olhada. Então, vamos. Que espeluca! Você acha? O Dr. Lois já veio vindo. Obrigado. Dr. Bauer, sou o Cursus Reis. Doutor, a minha mulher é Ellen. Como vai? Esta é minha filha, Susan. Prazer. Oi, Susan Seudin. Oi. Eu sou o Andy. Somos viciadas também. Como é que é? Onde é que eu estou? O que vocês querem dizer com viciadas também? Eu não sou viciada. Querida, não tivemos alternativa. É só um lugar, um programa de tratamento para jovens viciados. Tudo que eu só usei foi maconha e bebida. Eu não sou maluca. Eu posso me controlar. Você não sabe mais nem o que é real. Eu sei. Papai, eu sei. Eu sei o que é real. Eu vou à escola. Verdade. Eu vou amanhã. Você pode me levar. Pode ir lá para ver. Eu juro, papai. Por favor. É porque nós te amamos que não podemos mais deixar que você faça coisas que continuem a te magoar. Não! Eu não vou ficar aqui. Não podem me obrigar. Eu não fiz nada de errado. A questão é esta. Você arrasou com sua vida, Susan. Mas foi tanto que seus pais aqui disseram finalmente, ei, agora chega. Você acabou com a sua família, com a sua escola, com a sua liberdade de ir e vir, com o privilégio das pessoas confiarem em você. Então uma outra pessoa vai tomar conta de você agora. Uma outra jovem. Uma viciada igual a você. Mas alguém que já avançou bastante no programa e pode recuperar alguns daqueles direitos. Especialmente o direito de confiar em que seja responsável por si mesma. Agora o Andy vai ser responsável por você até que comece a perceber o que as drogas fizeram à sua vida. Você não irá a lugar nenhum, a menos que ela te conduza. Até que comece a refazer a sua vida, a sua habilidade de se controlar e se relacionar com a família, com a escola e outras coisas. Vamos. Eu vou me matar, eu juro que vou. Susan. Eu nunca mais quero ver vocês, eu quero que morram. Eu vou fugir na primeira oportunidade que tiver. Ninguém pode me prender aqui. Eu vou fugir Eu acho que temos sido muito permissivos. Eu não estou culpando ninguém, só estou indo ao âmago da questão. Acho que tem alguma coisa preocupando a sua esposa. Ah, é... Aquilo que falou lá dentro sobre a... outra garota conduzir Susan aos lugares. Pelo braço. Uma daquelas moças? Wendy. Por quê? Para que ela saiba que não é confiável, que a sua vida está fora de controle e que alguém se importa. Olha, eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu não quero que ninguém, sob nenhuma circunstância, use de força física com a nossa filha. Ela não é uma pessoa. É, ela só tem alguns pequenos problemas. Ela não usou drogas muito fortes, ela está atravessando algum tipo de... revolta de adolescente. Pode levá-la. Do que você está falando? Se tem as respostas, não precisa de nós. Eu peço que sei o que é certo. E onde isto o levou? Olha, os jovens levaram a sua filha a usar drogas. Foram eles que disseram, tome, experimente. Ora, eles conhecem todos os truques, todas as mentiras que ela diz, a invenção, a negação. Mas os jovens que trabalham aqui, todos eles já passaram por isso. São os únicos que vão poder tirá-la disso. Olha, se vocês não são capazes de deixá-la aqui sob os nossos cuidados e do nosso jeito, vão ficar sem nenhum controle sobre o que acontece. Também sem autoridade. Mas se não conseguem aceitar isto, e o fato de que estamos aqui para ajudar a ela e a vocês, vão lá, levem sua filha para casa. Não pode falar nas reuniões a menos que te peçam para falar. Não pode lutar nem empurrar. Não pode receber e nem dar telefonemas. Não pode usar nenhuma maquilagem. É proibido televisão e rádio. São proibidas revistas, joias e cintas. Não pode mascar chicletes nem esparvalas. Nada de gestos ou de senos nem palavrões. E nada de visitantes tem autorização. o que está sentindo agora? Se sente bem? Vazio. Gosta desse sentimento? Não. Me sinto um zero à esquerda o tempo todo. E eu não sei como editar isso. Essa é Susan Bauer. Ela disse que usava álcool e maconha. Tem 15 anos. Alguém aqui a conhece? Quero. Eu a conheço da escola. Ela já usou mais do que maconha e álcool. Já a viu usando LFD, pó de anjo, barbitúricos e cogumelos. Qual a primeira regra que devemos aprender aqui, turma? É o zero. Muito bem, sente. Armin, dê um passo. Faça isso agora de uma vez por todas. Pare de se sentir um zero à esquerda o tempo todo. Você vai conseguir. Eu sinto. O quê? Sinto raiva. Isso é fácil. Sentir raiva é fácil. Me sinto envergonhado. Ah, isso é moleza. Está bem? Eu estou com medo. Tudo bem. Do quê? Eu me sinto pior agora do que quando era viciado. Armin, você fugiu daqui e voltou a usar drogas. Foi por isso que você voltou? Para não se sentir mal? Eu me senti um lixo quando eu voltei. Tudo bem. Armin, tem de ser honesto com você mesmo. Tome uma decisão para resolver isso. Se acha que é o único que sente essas coisas, está enganado. Quem aqui está afim de ajudar o Armin? Sente-se. Nós te amamos, Charles! Kevin? Oi, querida. Oi, mãe. Suzan Bauer, minha iniciante. Olá, Suzan. Ela é meio cabeçadura. É, sei que você vai para isso, querida. Esses pregos não foram colocados aí para vocês. Estão aí há muito tempo. não quero conversar. Está sentindo que todo o apoio que tinha desapareceu, que está à mercê de todo mundo. Já passamos por tudo isso aqui nessa casa, compreendemos. Vamos tentar ajudá-la a compreender também. Queremos isso. Boa noite, filha. Boa noite, mãe. Boa noite, Susana. Boa noite, filha. 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 Estou no caminho, graças a Deus Vem de mim, irmã, pra vir comigo Vem de mim, irmã, pra vir comigo Estou no caminho, graças a Deus Estou no caminho e não vou voltar atrás Estou no caminho e não volto atrás Estou no caminho e não volto atrás Estou no caminho, graças a Deus Estou no caminho, graças a Deus Muito bem, muito bem Agora, visitantes e pais que vêm aqui pela primeira vez O que faremos aqui esta noite É essencialmente desnudar as nossas almas para vocês Como pais, solicitamos que estejam aqui como estarão os seus filhos Uma parte do processo de recuperação para todos vocês É ser capaz de conversar sobre o que as drogas fizeram com as suas vidas O tipo de comportamento criado e os problemas que surgiram E os sentimentos ruins que estes jovens ainda têm e machucam tanto Muito bem, fazer tudo isso sozinho seria imposto Então, pedimos a todos Os jovens que estão aqui há pelo menos uma semana Que se levantem diante da equipe Diante dos seus colegas e de seus pais E contem suas próprias histórias Por outro lado, pedimos que o que é dito aqui O que é feito aqui Fique aqui O meu nome é Linda Eu tenho 16 anos E as drogas que eu tomei foram álcool Maconha O pó de anjo LSD Cocaína Barbitúricos e anfetamina E heroína Eu estou no programa há 11 dias E usei drogas durante 4 anos Fale sobre o seu passado Meu passado Eu tomava pico todos os dias Vários por dia Isso sai muito caro e... Eu transava Três ou quatro vezes por dia Para poder arranjar dinheiro para viajar E eu comecei a me sentir muito mal E... Aí... Era o que eu fazia É... É difícil falar nisso Por causa da minha mãe Eu mentia para ela E ela acreditava A cerca de um mês Eu disse para ela Que ia passar a noite com uma amiga Mas ao invés disso Eu e meu namorado A gente precisava muito de drogas E a gente roubou O mercado Eu não sabia o que fazer Que é difícil Está com medo? Estou Foi até aí que as drogas te levaram Vire-se O que? Disse para se virar Provavelmente você não acha que faz parte daqui Mas este é o melhor lugar onde poderia estar Dê uma olhada em todos esses jovens que se importam com você Eles já passaram por isso Nós chamamos, linda Quero que ela saia de lá, Frank Nós já tomamos uma decisão Que decisão? Você já tomou dez? Aquela moça é uma prostituta Meu Deus Você viu o olhar de Susan? Ela está aprendendo o que a droga pode levar Assaltos? Roubos? Você vai deixar a sua filha com gente desse tipo? Por algumas semanas O lugar dela não é lá e eu quero que saia Eu estava gritando com meu pai Estava berrando mesmo Eu estava amaldiçoando ele Lembro dele dizer Carol, volte aqui Não saia desse jeito Os meus pais sempre tiveram medo Que alguma coisa acontecesse comigo Eles viram meu olhar sentida Pensaram que eu ia terminar morta Eu costumava pensar como meu pai Ia se sentir se tivesse que chegar e me ver morta E tivesse de identificar o meu corpo Sério, espere um pouquinho Você está rindo? Fique em pé um minuto Por que você está rindo? E onde pensa que está? Acho isso burrito Ah, o Amy Você ri de mim Quer saber? Eu já estou cheia de você Eu já estou cheia Desde que você chegou aqui Só fica sentada Como se a gente não estivesse no seu mundo Mas é você que está por fora Olha só, amor Cinha sofisticada Não estou nem aí para vocês Ah, Tina Eu não acredito em você Você acha que é o máximo, não é? Eu não sou como você, está? Claro, uso drogas Mas posso me controlar Não estou lá fora na tarjeta Olha, eu vou te dizer uma coisa Você não veio aqui para ficar só brincando, certo? Ela está pensando E quem é você para falar assim? Quem vocês pensam que são? Esta é a sua vida E a vida de todo mundo aqui dentro Você não vem aqui para ficar de bobeira Quero olhar para ela enquanto fala com você? Estamos cheios dessa história Não vamos mais aceitar isso, não Você não passa de uma garotinha magoada É apenas uma viciadazinha como todas nós Mas eu me importo com você Me importo mesmo Você pode não compreender isso Não sei o que fazer Eu acho que você não se importa consigo mesma Certo, vamos acabar com isso agora Mais um Ah... Quênia Olha Eu sei que você tem sentimentos Porque eu te vi chorando na cama à noite Eu posso te ajudar se for capaz de admitir É só dizer o que sente Eu tinha medo de falar sobre os meus sentimentos No passado todos nós fizemos coisas ruins Mas depois eu consegui falar sobre elas Eu disse o que sentia Falei porque era melhor falar do que guardar tudo dentro de mim Eu sei como isso te machuca, Susan Hoje no Corujão Scaramuz Um filme baseado na obra de Rafael Sabatini Com Stuart Granger Eleanor Parker Mel Ferrer Danity Lee Scaramuz Quatro horas Los Angeles Uma cidade ameaçada por uma arma mortal Perseguição sem trégua Com Ben Gazzarra e Martin Sim Hoje no Corujão Oferecimento Campari Libere a emoção Só ele é assim Novo Lax Novo Lax Para beber um legítimo Scott Você tem dois caminhos O que leva a Escócia Ou o que vem da Escócia para o Brasil Direto da Escócia para você Bate 69 O Scott Tem coisas que ninguém gosta de falar Mas você precisa saber A revista querida abre o jogo sobre AIDS Explica tudo sobre essa doença Traz também O especial sobre rock e sua história Querida A revista para mulheres novinhas em folha Ajude a salvar a vida de uma criança E a encaminhar meninas e meninos de rua Faça sua doação ao Unicef Telefone agora mesmo Para 809-200 Se você vai doar 200 cruzeiros 809-500 Se você vai doar 500 cruzeiros Então para mil cruzeiros É 011-809-001 Dê a uma criança Uma esperança Araponga O mais brasileiro De todos os espiões Ninguém é capaz de despistar Você vai ficar o dia inteiro Se vindo desse velho Nosso novício Senador Petrônio Paranhos Velha Raposa Mestre na política do É dando e se recebe Mamando muito nas tetas da República As tetas estão bem murchas, sabe? De Dias Gomes Lauro César Muniz E Ferreira Goulart Araponga Estranha segunda Dia 15 A Globo 90 É nota 100 Caron Hill Eu estou legal em relação a ela O que ela está pedindo? Está pedindo para ir para casa Ela está se abrindo com o grupo E dividindo seus sentimentos O rosto dela está ficando mais suave E os olhos dela também É E qual é a votação do grupo dela? Casa Casa para Caron Hill? É Legal Susan Bauer Ela não vai falar Não vai dizer nada Não vai assumir responsabilidade Por nada do que fez Ela acha que tudo é uma grande brincadeira É um passo Ela está com muito medo O pai dela telefonou Quer me ver antes da reunião de hoje Ele quer tirá-la daqui toda Ah, não Ela está tentando ser excluída do programa Eu tenho observado Ela estava examinando seus pais na outra noite Bom, ela está escalada para dar o seu depoimento hoje Não acho que vai falar É? Pois acha que está pronta para falar O meu nome é Susan Eu tenho 15 anos Estou aqui há 12 dias As drogas que já usei Foram álcool e maconha Quer deixar isso para o próximo sábado? Não A verdade Tá bom Já usei LSD uma vez e acetamina Eu usei uns dois meses, mais ou menos Vire O quê? Falei para virar e contar para eles E pó de anjo É cocaína às vezes Mandrique Barbitúricos Ancetamina Morfina Ótio Cachiche Nunca tomei pico Só uma vez Algumas vezes Há quantos anos Você está usando drogas Três anos O que é que isso faz de você? Uma viciada Muito bem, continuem Bom, eu comecei Comecei a usar Comecei a usar drogas Porque eu queria entrar na onda do pessoal mais velho Eu Queria que os garotos gostassem de mim Sabe? Eu não queria ficar por fora dos matos E onde você conseguia as drogas? Em vários lugares Na escola Nos shoppings Nas lojas de discos Qualquer lugar Tem em toda parte Fale sobre o passado Tá, mas vai ser muito difícil Porque meus pais não sabem sobre isso Sobre isso Aqui Uma vez Eu Fiquei grávida E fiz um aborto Eu fiquei com muito medo Desceito pra ele Então Eu e o Rick O rapaz que eu conheço há anos Entramos numa casa E roubamos coisas Pra conseguir dinheiro Pra fazer o aborto Eu pensei muito Eu queria me matar Sabe? Eu ficava andando pela rua Eu tinha vontade de me jogar debaixo dos carros que passavam Sabe? Às vezes Eu gritava no meu travesseiro à noite Eu pensei como de ficar louca Eu fiz um aborto Eu não sei como os meus pais não descobriram Porque o meu pai é médico, né? Eu já falei sobre o roubo que fizemos Pois é, fizemos Muito mais coisas Nós invadimos os lugares Caças vazias Às vezes barros Quando os meus pais pensavam que eu estava na escola Eu não estava Um dia eu roubei o bloco de receitas do meu pai O Rick se ficava pra comprar drogas Já terminou? Já Muito bem Nós chamamos tudo Ed, seu irmão Ed, seu irmão está se formando hoje e não podemos estar lá Estamos aqui nessa recuperação de viciados por sua causa Eu estou muito zangada pelo que você fez a essa família Mas eu te amo Já faz mais de 60 dias que você está aqui e você ainda não fez nada para te ajudar Ed, vou te dizer uma coisa Vamos ficar aqui o mesmo tempo que você Porque não vamos desistir de você mesmo que já tenha desistido de si mesmo Eu te amo Eu te amo, mãe Te amo, pai Nós te amamos, Ed Eu pensei que te entendesse, Michele Que você fosse como todos os adolescentes Você estava bem debaixo do meu nariz E eu não sabia Eu te amo, Michele E quero que volte para casa Eu te amo Nós te amamos, Michele Quanta coisa temos feito passado Eu... Eu rezo Ainda estou esperando respostas Se fugir deste programa novamente Eu quero que fique longe da minha vista Nunca mais quero ver Querida, estamos muito orgulhosos de você Sabemos que tem se esforçar E nós também Papai Eu estou indo para casa Suzy Eu te amo Querida, vamos levá-la para casa Eu te amo Fiquei com muito medo quando você e seus amigos fizeram aquilo Pensei que você não nos amava mais Quero que volte para casa Sinto saudade Eu te amo Eu te amo, Suzy Eu te amo, Suzy É, o Charlie é sempre bom para Maria É, mas sem discussões A gente vai se divertir O que fazer? O que fazer? O Frank é bed Com quem mais posso falar? Sou um novato nisso Nunca viajei com Com maconha Ou com nenhum tipo de bolinha Nem nada Eu só tomo uns drinks Sabe o que ele fez? Ele tomou cinco ácido Não sei o que Ácido lisérgico É um tipo de alucinógeno E como vai Suzy Na escola? Ah, bem Ela está se adaptando É claro Já me disse alguma coisa Sobre a infigina e cavalos? Oh, Marel Vocês sabem que ela sempre gostou de cavalgar E como ela está indo? Só tira dez? Oito e meio Oito e meio O que fizemos? O que fizemos na verdade? Diga pra mim, você Você é um cara instruído e franco Eu tenho um filho E você tem uma filha Eu não entendo isso Nós sempre gostamos tanto de Suzy Eu batirei Eu estava sufocando e derrubando no chão Você pode imaginar ficar tão bravo com o filho A ponto de fazer uma coisa dessas? Não, não posso Mas o que foi que eu fiz? Isso só acontece em cortiço? Com licença É melhor eu ver como ela está Está se divertindo? Estou e você? Claro Alguma coisa errada? O que estaria errado? Então está tudo bem? Você faz de propósito Ou é só Algum tipo de reação involuntária? Faça o que? Essa sua atitude de santo Eu acho que é melhor ir muito embora É isso, meu Por que você não admite? Eu vou pegar o carro Não, eu quero terminar Terminar o que? O que você começou Eu comecei? O que eu comecei? O pai perfeito Brigas, drogas Ah não, você nem pode imaginar isso Oito e meio Cavalos Você vai ficar me chateando, é? Você sabe muito bem que eles A nossa filha está entre quatro paredes Uma viciada e você fica aí Eu não cheguei aqui sozinha Eu tive muita ajuda E se eu não sou a esposa perfeita Se eu não sou a mãe perfeita Eu sinto muito isso Isso é só a sua opinião Fale sobre os lugares que escondia as drogas Tina? Eu escondia atrás dos pôsteres do meu quarto Escondia no armário dos meus pais O casaco de inverno da minha mãe durante o verão E no fundo da caixa de fio dental Costurava dentro dos meus bichos de ferruz Cheguei até a esconder no carro da minha avó Agora, pare com isso Pare com isso, menino Ajuda aqui Pare Estamos esperando Você vai se corrigir ou não? Ela pensa, vocês não me pegam Acabo com vocês, desgraçado Suza, por que não explica o grupo Como todos são burros? Quero que me deixem em paz Onde quer ir? Não sei, tanto faz Qualquer lugar longe daqui Você está perdendo muito tempo Com essa atitude agressiva Não está cansada disso? Olha, Suza Por que você não é sincera com você mesma E começa a trabalhar? Eu não quero mais papo com você Senta Oi, Ju Oi, querida Oi, Suza Oi, mamãe Olha aqui Deixa eu te dizer uma coisa Eu sei muito bem como você Eu era como você Só que bem pior Eu estive em prisões Dentro de celas Eu ia a julgamento Os meus pais quase se divorciaram por minha causa O meu pai ficava no trabalho o tempo todo E saia da cidade Só para não ter que ouvir falar sobre isso E a minha mãe respondia por tudo que eu fazia Só que eu não queria ser qualquer uma Eu queria ser alguém muito especial E foi aí que eu descobri que tinha que mudar E eu sei que você também pode conseguir Ah, desculpe Será que podia me emprestar uma moeda Para eu ligar para os meus pais? Pois é Valeu, obrigada Alô Quando? Quem é, Fran? Como, pelo amor de Deus? O que aconteceu? Como assim? Nada, nada Não sabe de nada Tente descobrir alguma coisa É com a Suza? É Ela fugiu Tentei ver Sr. Sutter? Sr. Sutter, eu sou Frank Bauer. Eu quero falar com o senhor a respeito da minha filha. Quem é você? Que filha? Eu sou pai de Susan Bauer. A noite em que pegaram seu filho lá na marina, ele estava com a minha filha. Eu não quero ouvir nada disso. Por favor, Sr. Sutter, ela fugiu. A minha filha, a minha Susan. Estou tentando encontrá-la. E o seu filho pode saber onde ela está. Não quero aquele garoto por aqui. Por favor, Sr. Não quero que ele volte aqui. Sr. Sutter! Eu tentei pensar como ela pensa. Ir aonde ela vai. Talvez na escola, talvez quando a escola abrir às oito horas eu possa descobrir alguma coisa. Eu gritei com a Kelly. Por quê? Não sei o porquê. Ah, pelo amor de Deus, Helen. Eu falei algumas coisas. Eu não quero nem ouvir. Ela falou outras coisas. Eu não sei o que foi. Vê se me ajuda, sim, Helen. Outro problema, não. É isso, Rafael. Um problema. O quê? E não tem nenhum médico mais. Não, testa a testa. Papai, telefone! Alô? Onde ela está? Isso é cocaína injetável. Você está falando de uma droga muito forte. Tem um protocolo do governo para conseguir essas drogas. Não, não. Não. Está bem. Eu vou arranjar. Eu vou pegar. Vou precisar de tempo. Onde? Hoje às oito horas. Eu vou estar lá. Pode deixar. Ele vai me dizendo que ela está. Em cima, eu vou estar lá. O que eu estou ouvindo na porta, parece que eu estou escutando gemido. Ou alguma coisa parecida com sacanagem. La Mama. Série brasileira em cinco capítulos. Estreia nesta segunda, depois de Rainha da Sucata. Oferecimento Nova Lavadora Sugar Lavo Máximo por um preço mínimo, dois anos de garantia. E azeite de oliva malaguenha, agora também virgem extra em vidro. Burocracia. Bons tempos aqueles. Não tinha os impressos da Interprint. Olha esta nota fiscal. É, fácil de ler. Envelope Melia? Funciona. Conhecimento de transporte? Eficiente. Como o prazo de entrega da Interprint. E tem muito mais de onde vieram estes. Maldita tecnologia. Vamos, chame Interprint. Por telefone. Esteira. Podia ser por carta. Profissional de saúde. O controle das infecções hospitalares está em suas mãos. Participe do segundo congresso brasileiro. Quarto encontro brasileiro de profissionais e do Fórum Internacional de Debates sobre Infecções Hospitalares. De 8 a 11 de outubro no Minacentro Belo Horizonte. O controle melhora a qualidade da assistência. Inscrições pelo fone 273-2660. Realização. Amnesty. E se você não existiais, diga-me porquê eu existiria? Capri, é terminado. E dizer que é a cidade de meu primeiro amor. Ela foi feita um bom dia. O jardim triste do meu coração. Eu te amo. Eu te amo. L'Amour do Jules Lamour. Em discos e dicas, som livre. A l'Amour. Mundial de vôlei masculino. Brasil e Tchecoslovaquia. O primeiro jogo da nossa seleção. Ao vivo. Mundial de vôlei masculino. Quinta. Dia 18. A Globo 90 é nota 100. O que você trouxe? Só quando eu pegar a minha filha. Ah, qual é? O que você acha que eu sou? Eu acho que você é o mesmo que pensa que eu sou. Olha aqui, eu não tenho que fazer isso, tá legal? Você tem sim. Ah, te manda, cara. A gente não tem mais nada que conversar. Aí, eu posso sair dessa também, sabia? Coroa. Eu não preciso do seu risco. As ruas estão cheias dele. Em qualquer esquina. Qualquer esquina. Ah, tá legal, Coroa. Você ganhou. Você ganhou. Pode vir. Eu não preciso do seu risco. Eu não preciso do seu risco. É. Eu não preciso do seu risco. Miserável! Telefonou pra ele! Cousan! Eu não vou voltar pra aquele lugar! Você não tem que voltar, querida. Você não tem que voltar mais pra lá. Eu odeio aquilo! Eu sei, eu sei, eu sei. Você não vai ter que voltar nunca mais pra lá. Kukuru, você está me devendo uma coisinha. Ah, é. Então, divirta-se. Nunca mais vou usar drogas, pai. Eu aprendi, eles me ensinaram. Eu sei que... É verdade, pai. Mamãe já aprontou teu quarto e um jantar. Eu vou pra escola. Vamos conversar sobre isso. Não é um lugar horrível, pai. Já terminou tudo, querida. Está me levando de volta? Pode apostar. E vou te levar de volta sempre, enquanto as vezes forem necessárias. Eu nunca vou te perdoar por isso. Enquanto eu viver. Nunca! Olhe só pra você, está horrível. Está com olheiros, seus olhos estão fundos. Não quer falar sobre isso? Qual é o seu problema, Sousa? Eu não sei. Feliz? Eu só queria sair daqui. E saiu com seu namorado viciado. Estava tão bom quanto aqui? Não quero ver ele de novo. Ah, está com pena de si mesma. O que você está querendo, hein? Estou a fim de te dar umas palmadas no bumbum, Sousa. Estou ficando cansada disso, você não? Diga o que está sentindo, medo? Medo? É. Muito bem. E como se sente com medo? Acho que tenho que trabalhar algumas coisas. Que coisas? Meu comportamento independente. Conversa. Está bom, como me corrigir. Está enrolando, Susan Bauer. Isso é conversa mole. Por que você não é sincera? Mas eu sou. O que é que está nos dizendo? Um monte de coisas que já sabemos? Você que está dizendo. Queremos os seus sentimentos. É isso, é isso que eu quero. Não. O que você quer são drogas. Você quer é ficar viajando todos os dias. Não é isso. Pois eu acho que é. Não, eu não quero isso. Eu não quero meu passado. Eu quero fazer alguma coisa da minha vida. Eu estou com medo. Muito medo. Eu não quero mais voltar atrás. Eu só estou com medo de continuar. Quero sair disso. Falar é fácil. Tenho que fazer. Eu não quero fugir de novo. Eu tenho medo de olhar para trás. Então, dê um passo de cada vez. Porque cada passo é assustador, Susan. Venha e sente na frente. Nós nos amamos, Susan. Então, qual foi a primeira coisa que sentiu depois que ela fugiu? Bem, a primeira coisa. A primeira coisa quando ela fugiu. Quando recebi o telefonema. A primeira coisa que senti mesmo foi... Uma grande decepção. Foi o primeiro sentimento que tive na realidade. Eu não quero ouvir essa baboseira. O que que era, então? Então, você pegou sua filhinha, trouxe-a de volta para cá e não estava decepcionado. Mas eu estava, sim. Eu tive alguns sentimentos negativos sobre o que acontece aqui. Por favor, a quem está tentando enganar. Eu estava lá, lembra? Você chegou com uma série de exigências. Não, com uma série de perguntas. Não, 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 não. Turma, qual é a primeira regra? Seja que eu... É... O motivo pelo qual... Eu não quero ouvir a droga de motivo. Bem, eu... Você chegou, estava furioso, não decepcionado, Não tinha sentimentos negativos. Estava empurecido. Estava uma arara mesmo, certo? Muito bem. Por quê? Eu me senti humilhado. O que mais? Sei que está tentando me fazer falar Que o meu maior problema é É que eu não tenho autoridade sobre minha própria filha. Não. Não? Você já admitiu isso, Senão não teria trazido Susan de volta. Acho que o que você não quer mesmo dizer é que É sua culpa dela ser uma viciada. Até certo ponto a culpa é minha. Só o médico devia ter sabido. Não, é verdade. Quantos de vocês sentiram que a culpa era toda sua Quando trouxeram seu filho viciado para cá? Quantos têm um psicólogo, um conselheiro ou um psiquiatra Que diz que a culpa foi toda sua Que o seu filho só estava passando por uma adolescência normal E que você estava sendo muito rígido? Quantos aqui acreditavam Que tinham acabado com toda a vida do seu filho viciado? Que era um fracasso como pais? Você, um médico Doutor Ballmer Um cirurgião bem sucedido Que trabalhou tão duro Para dar uma boa vida a sua família Como pôde ter falhado nisso? Bem A culpa não é sua Você não obrigou a sua filha a tomar droga Isso foi coisa que ela decidiu fazer sozinha Você não torceu o braço dela e obrigou a fumar maconha Quantos aqui se sentiram tão culpados que quiseram fugir? Quantos sentiram que iam ficar loucos? Howard Eu acho que quando trouxe sua filha aqui Não estava pronto para deixá-la aqui Quero me desculpar Acho que não estava preparado Quando eu trouxe meu filho aqui Me sentia exatamente como você Eu sou um tiro Não conseguia de jeito nenhum lidar com um garoto viciado E não era só eu Nós temos muitas pessoas Tem um homem aqui que é coronel da força aérea Comanda um esquadrão Ele... Enfim, temos filhos de advogados religiosos Filhos de estivadores Eu aprendi Levou muito tempo, mas... Mas... Eu entreguei meu filho a ele, ao programa Nada havia que eu pudesse fazer Acho que não está preparado ainda para admitir isso Estão vendo? O nosso problema não recai apenas sobre nossos filhos O problema é como nos relacionamos com nossos filhos Nossas necessidades, nossas atitudes, nossos sentimentos Agora podemos ficar aqui nesta sala sentados falando sobre nossos filhos Até perdermos o fôlego Nós temos que ceder Temos de começar a falar de nós mesmos Porque estamos doentes também Nós não temos a doença das drogas Temos a doença das pessoas Que estão impotentes Sobre seus sentimentos em relação a um viciado E é disso que nós devemos tratar aqui Ah... Meu nome é Helen E... Bem, eu venho aqui duas vezes por semana E já há dois meses Eu... Observo o meu filho Eu ouço vocês Todas Conversando e... Depois vou para casa E é tão tranquilo E faz bem E eu gosto Tenho medo que ela volte para casa Tenho medo Que tudo comece de novo E eu... Eu não sei O medo A... A gritaria A dor e a culpa A minha culpa E... Quando eu penso nisso Eu fico imaginando como seria Se ela nunca mais voltasse para casa Se ela simplesmente não existisse mais Escute Esses sentimentos não são anormais Uma pessoa quimicamente dependente Faz do lar um lugar de loucura Helen Estou aqui fora, Frank Que dia Esta foi minha última hérnia estrangulada Sabe o que o Larry Roberts disse hoje? O que? Ei Cadê aquele olhar? Cadê o coração que palpita quando eu chego Perder o interesse? Ah, se alguém me dissesse Há cinco anos Que eu iria ficar em pé Numa sala Na frente de um monte de pessoas estranhas Falando sobre o problema da minha filha com jovens Eu sei Duas vezes por semana Nos enfiamos no carro E andamos sessenta quilômetros Para ouvir um monte de dois Não fale assim, Frank Eu não vou ficar em pé Na frente de duzentas pessoas, Helen Meu Deus Eu não sou bom nisso Ninguém é bom nisso, Frank A questão não é essa Quer arroz Ou batata com a galinha Arroz Eu sou um cirurgião Se tem algo errado, tira-se fora Se o carro quebra, mandamos consertar Mas não é um carro, Frank É nossa filha É um programa Nem sabemos direito se funciona Eu sei Você compreende? Não Ainda não Eu te amo, Susan Você está morrendo dentro de mim, Susan Eu tenho feito tudo o que posso E você está cada vez mais longe O que que eu posso fazer? Diga a Susan como se sente, pai Não dê um sermão nem reclame Mostre sinceridade no que diz Eu te amo, Susan Quando você nasceu, eu sabia Que um dia Você teria que ir embora Mas não, Susan Ainda não Não agora Você só tem Quinze anos E você é minha filha Eu não estou preparada Para essa separação Eu quero que você volte Não posso tornar isso realidade Seu pai também não pode É uma coisa que você tem que fazer Por você mesmo Eu te amo muito Eu te amo, mãe Eu te amo, Kelly Te amo, pai Nós te amamos, Susan Susan, vamos Quais são os seus sentimentos? O que está se passando? Será que vocês podem ajudá-la? Tina A gente não se aproxima de você Porque você não deixa Parece que não quer ajuda César, outra pessoa Linda Você está enrolando o tempo todo Não está se esforçando nem um pouco Ah, por favor Para com isso Se abre logo, Susan Você está se machucando É só nos dizer o que está sentindo Você sabe que eu passei Por um monte de coisas Ou o que eu acabei de passar Bem aqui Coisas como essa porcaria Às vezes Eu acho que talvez eu tenha achado errado Mas não foi tão ruim assim Mas quando eu penso mais no assunto Seja sincero Diga o que está sentindo Ah, eu estou me sentindo tão mal Estava dando certo E eu acabei com tudo Eu não queria ver isso Então eu enganei meu pai de novo Porque ele pensava que eu era uma garotinha certinha E eu era A gente saia de barco A gente sempre conversava A gente se divertia Sabe, a gente era amigo Amigo de verdade Eu me sinto muito mal Porque ele não sabia De repente eu ligava para os meus amigos E a gente ia tomar drogas E como vocês Eu pensava que Estava tudo sob controle Mas Mas não estava O meu pai sempre dizia Que eu era uma pessoa muito legal E por dentro eu me sentia mal Porque eu me sentia como se eu fosse nada Aí depois eu doava mais drogas Porque estava me sentindo mal E não queria esse sentimento O meu pai O olhar dele Do dia em que soube de tudo Eu vi a dor dentro dele É uma mãe É uma mãe Eu nunca tinha visto lágrimas nos olhos dele Suzan Bauer Maravilhosa na outra noite E o pai está batalhando É, mas eles já progrediram muito mesmo Desde a primeira vez Acho que estavam totalmente divididos Quando vieram aqui Desde que ele compreenda que vai ter de continuar a vir aqui Enquanto o Susan ainda estiver no programa Isso pode levar meses É só o primeiro passo É só o primeiro passo, gente Ainda faltam seis Te amo, meu pai Nós te amamos, Pé Cris Cris Susan Eu pensei que o pior dia da minha vida Tinha sido o dia que eu te trouxe aqui Sair por aquela porta principal Te deixar com estranhos Mas agora sei que o pior foi admitir que você tem um problema Um problema com drogas E eu era incapaz de te ajudar Mesmo te amando tanto Eu te tirei do hospital Te levei pra casa pensando que sabia ser um bom pai Mas eu era só A sua mãe e eu não éramos mais do que duas crianças inocentes E fiz esse curso rápido sobre paternidade Agora eu sei que vou ser um bom pai pra você Eu pensava que podia resolver tudo Mas não podia Pensava que o filho dos outros usavam drogas Não a minha filha Deixei você fazer coisas impunemente Eu te amo, querida Vou voltar pra casa Eu te amo, querida Legenda Adriana Zanotto